O que é o seu? Estamos de volta com mais um 15 Minutos diretamente aqui do Maitá, no Rio de Janeiro. Eu sou Marcelo Adnet, e é isso aí, eu sou Marcelo Adnet, porque sou mesmo. Aliás, você pode participar do nosso programa mandando um e-mail para marcelo.adnet.com.br Se o seu e-mail for legal, for bacana, a gente lê aqui, acata a sua sugestão, coisa e tal, etc e tal. Agora, uma coisa interessante. Quiabo não voltou ainda, ainda estou sozinho. Uma coisa que me deixa bastante triste, né? De estar sozinho, sem quiabo. Aliás, se você tiver alguma informação deste pequeno meliante, este pequeno verme, você mande para cá, para o nosso e-mail aqui no programa, não é verdade? Bom, vamos ver aqui o primeiro e-mail, que nos chega da Denise Bíscaro, de Mogi das Cruzes. Adnet, por que guardanapo se chama guardanapo? É a pergunta dela. Afinal, guarda-roupa, por que guarda-roupa, não é? O que ia ser o napo? Eu não sei, de repente, guardanapo, né? Você está lá comendo o negócio, né? Aí, fala um napinho aqui. O que você faz? Bota no guardanapo. Você guarda aquele napo no guardanapo. E outra coisa, privada se chama privada por quê? Se não é uma coisa pessoal. Se não é uma coisa privada. Me dê uma luz, Adnet. Bom, para você, Denise, privada não é pessoal? Você convida as pessoas para cagar com você? Como é que funciona isso? Ai, meu Deus, você está me dando vontade de dar um barro. Espera aí, só um minutinho. Alô, Juliana? Oi, amiga, tudo bem? Você está fazendo alguma coisa? Não, porque eu não estou afim de dar uma cagada. Você não quer vir aqui cagar comigo? Porque a minha privada é pública. Eu não entendo esse tipo de coisa, né? Não é não, mano, que abo. Quer dizer, que abo não está. Que abo não veio novamente, não é? Então, vamos seguindo aqui. É a vencer, rapaz. Eu estou aqui, rapaz. Está aqui aonde? Eu estou aqui, rapaz. Eu estou dando um cagadão aqui, rapaz. Ah, você está aí na privada, no negócio aí? Espera aí, já estou saindo aqui. Espera aí, rapaz. O que abo voltou. Sim, sai daí, que abo. Lava sua mão primeiro, viu? Porra, que que é isso? Onde é que você estava, moleque? Hein? Ô, moleque. Pá. Cadê você? Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. É, rapaz. Onde é que você estava com essa mão? É, rapaz. Estava circulando. Depois eu te conta, por quê? Mas está gravando o programa aí, rapaz. Eu estou falando aqui do contrário. Tá. É, depois eu te... Ah, rapaz. Que abo. Agora, vem cá, vem cá. Que papo é esse aí que você botou a gente no meu lugar aí, rapaz? Que papo é esse? Como você desaparece... Mas que papo é esse? Não, meu amigo, você desapareceu e, porra, eu até... Porra, eu sou Biofá, Biofá, né, parceiro? Para de merda. Sabão, né, parceiro? Biofá, né, parceiro? Que que é? Essa mão aí, rapaz. Que safadeza é? Vamos ser muito bem, meu. Kiabo, então agora que você está sentado, está bem aí? Tem um violãozinho novo aqui, rapaz. Então é o seu primeiro acorde em 2009. Primeiro acorde de Manu Kiabo. Muito bonito, isso aí é um ré com sétimo? Isso aqui eu não sei o nome não, rapaz. Isso aqui eu não sei não. E agora explica pra galera esse cabelinho aí. Manda ver. Ah, rapaz, esse cabelinho aqui é o estilo, né, rapaz? Fiquei circulando por aí pela vida aí. Que delícia, que delícia. Então, posso ler um e-mailzinho aqui? Lógico, rapaz. Como é meu e-mail aí? Rosana Jaceguay, de Guarapari, Espírito Santo. Vem viver um sonho lindo que eu vivi. Guarapari, grande Guarapari, Espírito Santo. Kiabo, olha só o e-mail que a menina escreveu. O que ela escreveu? Direção, tem como botar isso na tela? Tipo aqueles programas de sensacionalistas? Na tela! Bota na tela o e-mail dela aí. Oi Adnet, amo vocês. Casa comigo? Brincadeirinha. Apesar que a esperança é a última que morre. Bom, se a esperança não morreu, a gramática e a ortografia morreram. O que você acha desse assassinato? Casa com a menina, rapaz. O que você acha desse assassinato da língua aí, meu querido? Ah, rapaz, eu não vou falar nada disso não, rapaz. Você não vai falar nada disso não? Sabe por quê? Por quê? Porque em boca fechada não entra mosquito, rapaz. Em boca fechada não entra mosquito. Eu adoro essas expressões. Sabe por quê, cara? Porque é o seguinte. Boca fechada não entra mosca, por exemplo. Ou mosquito, como você preferiu. Em boca fechada não entra nada. Em boca fechada não entra bola. Não é verdade? Em boca fechada não entra pião. Em boca fechada não entra caneca. Em boca fechada não entra carrom. Em boca fechada não entra pião. Enfim. Quando não é nada, entra em boca fechada. Essas expressões populares são uma loucura. É por isso. Boca fechada é só pro selinho. Boca fechada é só pro selinho, moleque bom. Exatamente. Agora, é aquela coisa, né, meu caro? Eu acho tão legal essas expressões populares, esses ditos populares. Inclusive, separei aqui nessas caixas. Aí tem uma do seu lado aí também. Várias expressões. Por exemplo, você vem aqui e abre uma e eu acho que, olha, de pernas pro ar, né? A coisa tá uma bagunça, tá de pernas pro ar. Realmente isso é fácil de imaginar. Essa aqui é a boa, velho. Chover no molhado? Chover no molhado é muito bom. É uma coisa redundante. Você está chovendo no molhado, você está queimando no fogo. Essa aí é até meio erótica, assim, né? Qual, qual, qual? Ué, chover no molhado. Ah, tá, eu peguei outra aqui. Vamos ver. Porque você, ó, você tem que dançar conforme a música. Claro, né? Você não pode dançar a valsa assim, né? Que nem se fosse calypso, né? Não pode. Meu ponto caiu, já tá por aí. Não é que abre. Isso são coisas que acontecem. Vamos mudar de assunto. E vamos aqui ver outras expressões. São expressões sem pé nem cabeça. Por exemplo, sem pé nem cabeça. Uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa sem sentido, né? Por quê? Não tem pé, não tem cabeça, não tem sentido. A outra, mão de vaca. A viu? A pata da vaca é assim. Quer dizer, mão de vaca, realmente, você não abre a mão pra nada. Faz sentido essa. E pão duro? O que você acha de pão duro? Ah, rapaz, o pão duro é aquele cara que não libera, né? As verbas lá, abraça pro meu pai aí, que é uma pão duro. Tá, Cé, você fica muito de pão duro, não? Eu? É. Ah, rapaz. Então, pra você que não fica de pão duro, eu vou dizer o seguinte. Com o rabo entre as pernas. Deu muito a ver. O pão duro com o rabo entre as pernas aqui, ó. Com o rabo entre as pernas. Quando o cachorro está se sentindo ameaçado, ele põe o rabo entre as pernas. Daí a expressão, com o rabo entre as pernas. Ah, rapaz, agora você falou bonito aí, rapaz. Ô! Agora tem outras expressões aqui interessantes, porque tem história. Por exemplo, Santinha do Pau Oco. O que aconteceu? Muitos traficantes antigamente pegavam uma coisa oca, tipo isso, e botavam droga dentro. Olha aí. Por exemplo, você pega uma imagem de uma santa e bota droga. Olha que coisa feia, né? E aí isso é a história da santa do Pau Oco. Que loucura, rapaz. Lágrimas de crocodilo. Quando o crocodilo morde a sua vítima, o que acontece? Ele pressiona as glândulas lacrimais e ele chora uma lágrima. Quer dizer, é uma lágrima não de dor, né? É uma lágrima quase de sarcasmo desse crocodilo safado. Não é uma safadeza esse crocodilo? Ah, rapaz. Esse lágrima de crocodilo aí é o negócio do João Peque, seus biquinhos amestrados. E na casa da mãe Joana? Falando em Rio de Janeiro, um abraço para Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, que ficam na casa da mãe Joana. Essa é interessante. Joana, quem era a Joana? Era uma rainha de Nápoles no século XIV. E ela liberou os bordéis e prostíbulos na cidade de Avignon, enquanto ela esteve hospedada lá. Então a casa da mãe Joana era uma grande safadeza. Agora, antes de fazer uma pergunta para você aí de casa, eu só queria dizer uma coisinha para você, que é uma coisinha pouca, que é o negócio do seguinte. Viu? Meia boca. É mesmo? Isso aqui está meia boca. Ah, então vamos fazer uma música meia boca para chamar um intervalo aí, rapaz. Não, antes do intervalo, na verdade, eu queria perguntar um negócio pessoal de casa, que é o seguinte. Você que está assistindo a gente aí, já que estamos falando de expressões da língua portuguesa, do Brasil, queria perguntar para vocês o seguinte. Onde é, meus amigos, que Judas perdeu as botas? Onde Judas perdeu as botas? Na Indonésia, em Balem. Em Brotas. No reino tão, tão, tão distante. Porque Brotas fica muito longe. E foi o gato que achou, por isso que é o gato de botas. Deve ter sido longe, eu passei o carnaval lá em Bicuí. No armário da avó dele. No lugar longe da Pracacete, que ninguém conhece. Pará o Apebas no Pará. Porque, pô, para chegar lá é um custo. Filhinho. Lá o pessoal acha legal tocar Calypso no alto. Lá na Praia da Barra. Onde o vento faz a curva. Para mim foi no inferno. Em Cabo Frio. E na terra dele, eu acho também, Noruega, não é? É isso, Noruega. Da maneira como ele procedeu, só podia ser no inferno mesmo. Anda até a costa do México, vira à direita, passa o País das Maravilhas. Vira em Hogwarts. Chega em Nárnia. A bota do Judas está no Acre, isso todo mundo sabe, né? Que loucura, rapaz. Ainda tem uns PT aí, né? Ah, que beleza. Agora, o que eu digo para você, né, Kiabo? A gente não vai saber onde o Judas perdeu as botas, meu amigo? Nem que a vaca tussa. Correto? Isso é muito bom. Nem que a vaca tussa, nem que a vaca dance tango, ou nem que o cachorro me chame de neném, ou nem que o cameraman pegue uma mulher. Enfim, são coisas que... Então tem aquela. Qual? Corra no botequim, mas não cuspa sangue em mim, né? É, ou pedra vira galinha. Canta feliz e vive o contexto. Abraço para o zumbi do mato aí. Grandes lendas vivas.